Hoje eu trago pra vocês os 11 segredos de uma pessoa segura. Eu sei que esse é o desejo de muita gente, acabar com a insegurança, né? Ser mais segura e mais confiante. De fato, todo mundo tem alguma insegurança dentro de si, né? Eu tenho certeza que você deve ter alguma, eu também tenho algumas dentro de mim, mas até que ponto a gente deixa essa insegurança tomar conta da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes? O mais legal disso tudo é que pra você se tornar uma pessoa segura, você não precisa nascer assim, né? São hábitos que você cria e desenvolve com a repetição, e aí você se torna uma pessoa muito mais segura. E esses hábitos eu vou contar pra vocês hoje, através desses 11 segredos que vocês vão aderir aí pra vida de vocês e com certeza vão transformar esse ano de vocês em um ano muito melhor, independente das circunstâncias. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, tá? Sou capixaba. Eu moro em Vitória e Espírito Santo. Você conhece esse lugar, Vitória e Espírito Santo? Gente, pouquíssimas pessoas conhecem a minha cidade. Eu fico muito frustrada porque aqui é muito bonito. Inclusive, me conta de onde você é, tá? Que eu respondo aqui se eu conheço ou não. Se inscreve aqui, né? Ativa o sininho, deixa o like pra me ajudar pra nossa sociedade crescer cada vez mais. E vamos começar o vídeo. Olha só, eu ia começar do décimo primeiro hábito, tá? Mas o primeiro também é tão importante quanto... Todos são importantes, é porque o último, ele é muito esquecido, assim. É uma das coisas que eu acho que eu senti na pele, assim, sabe? Funcionou super. Mas vamos começar do primeiro. Um, elimine da sua vida os pensamentos negativos sobre si. Cara, como isso é difícil. Isso é muito difícil, tá? Então, no lugar de você ficar pensando coisas negativas quando alguma coisa vai acontecer, troca por afirmações positivas. E tipo, nossa, eu não consigo, eu não sou capaz, não dá pra mim, isso não é pra mim. Troca. Troca por coisas positivas, sabe? É uma coisa que você vai ter que prestar muita atenção. Porque se você vem a vida inteira fazendo isso, às vezes você nem percebe. Então, quando você estiver numa situação, assim, que você fica muito inseguro ou muito insegura e vem na sua cabeça, não consigo, não posso, não sei, troca. Consigo, posso, sei, dou conta, sou capaz, troca, tá? Que as coisas vão fluir muito melhor. Dois, faça uma lista com todas as suas fraquezas, onde você sente que você é mais inseguro ou mais insegura. Se você quiser pausar esse vídeo e já fazer essas listas, pode fazer. Ou então faz quando você terminar tudo, tá bom? Três, encontre soluções pra cada uma dessas fraquezas com plano de ação. Lá no meu Instagram eu fiz um vídeo de metas. Como fazer as suas metas? Eu ensino passo a passo de um plano de ação. É a mesma coisa que você vai fazer com as suas fraquezas. Pra cada fraqueza você vai colocar uma solução e uma execução, por exemplo. Eu me sinto muito insegura quando eu vou falar em público. Tô dando um exemplo hipotético, tá? Então você vai colocar lá. Fraqueza número um, falar em público. Solução, conseguir falar em público sem me sentir insegura. Plano de execução, fazer um curso de oratória, começar uma terapia, desenvolver essa capacidade através de uma aula de teatro, não sei. Você vai encontrar aí a solução. Google, ou até aqui no canal mesmo vai ter resposta pra isso. Mas pra cada fraqueza, coloca uma solução e um plano de ação pra que você faça mesmo nesse ano, tá bom? Quatro, se imagine antes de acontecer. Cara, isso é muito importante. É uma prática das pessoas de sucesso. Por exemplo, eu vou passar por uma situação difícil pra mim, assim, que eu fico insegura. Eu vou dar um exemplo pra vocês, assim. Uma coisa que eu fico muito insegura é quando eu tô em locais que tem mar, que tem piscina. Cara, eu fico muito insegura porque eu tenho muito medo, tá? E aí, vamos supor, eu vou descer um toboágua. Eu vou me imaginar nessa situação antes de descer. Mas aí vem um gatilho, né? No lugar de você imaginar que vai acontecer alguma coisa ruim, ou que você vai se afogar, no caso, né? Que eu vou me afogar, lembra do positivo? Você já vai imaginar o quanto aquilo vai ser bom e vai dar certo, né? Então, eu vou me imaginar descendo e me divertindo e dando tudo certo e rindo no final. Sei lá, você vai chegar numa garota ou tá afim de um garoto que você tá muito inseguro, muito insegura com alguma coisa. Já imagina aquela situação funcionando, dando certo e você muito feliz depois disso acontecer, tá bom? Funciona, gente. Tenta aí, depois me conta. Cinco, normalize o fato de você ser uma pessoa incrível. Você é uma pessoa incrível, assim do gentil mesmo que você é. Você merece o melhor. Tudo que você conquistou hoje é mérito seu. Normalize isso pra você, ao invés de ficar se problematizando. Seis, nunca deixe de estudar. O mundo pode te tirar qualquer coisa, menos o seu conhecimento. Quando você estuda, você tem mais poder argumentativo, melhora a sua comunicação, sua escrita, o jeito como você enxerga, a forma como você se comporta num grupo de amigos e automaticamente você se sente uma pessoa muito mais segura porque você está munida ou munido de conhecimento. Ah, mas eu vou estudar o quê? Eu vou fazer outra faculdade? Não, eu estou falando de coisa simples. Você estando aqui nesse momento, você está estudando e nem está percebendo. Então, vendo um vídeo no YouTube, interessante. No lugar de beber esterol, né? Lendo um livro, interessante. Vou ver se lá no meu Instagram eu faço uma lista, assim, de livros legais que eu li no ano passado pra poder recomendar pra vocês, tá bom? Tá acabando, hein? Número sete é que você faça uma terapia. Oito, tenha postura e olhe nos olhos. Pessoas inseguras geralmente não têm postura nenhuma e não olham nos olhos, tá? Vai fazendo isso no seu dia a dia. Coloca uma atividade pra você. Tipo, cada pessoa que você cruzar no seu dia, você tem que lembrar da cor dos olhos dela. Então, você vai se obrigar a olhar nos olhos e também sua postura de pessoa incrível, de campeão, de pessoa segura. O cérebro vai entendendo que a sua insegurança, ó, já foi embora. A dica número nove é que você não se importe com a crítica construtiva de quem não construiu absolutamente nada. Para de se importar com gente que mal te conhece, com gente que não tem nem um terço do conhecimento, expertise que você tem, com gente que não tá nem pra você, né? Se importe menos com as opiniões dos outros, isso certamente vai te gerar mais segurança. É o famoso botão do foda-se, né? Que faz a gente alavancar na vida e é muito, muito bom. Sociedade, a décima dica, eu acho que é uma das mais importantes desse vídeo, que é para de se comparar ou se compare de forma diferente, né? O que que isso significa? No lugar de você se comparar, se diminuindo, se compara se inspirando, né? Poxa, olha essa pessoa que tem uma família linda, que é rica, que isso... Se essa pessoa conseguiu, eu certamente sou capaz, vou me inspirar nela para poder trilhar os meus passos e chegar aonde ela chegou. Quando você consegue visualizar as coisas assim e fazer esse tipo de comparação, você tá pronto para tudo na sua vida. Agora vem a dica 11, que essa para mim é a mais importante de todas. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag FiqueiAtéOFinal e me conta se esse vídeo impactou a sua vida, né? De alguma forma. A dica número 11 é ganhe e guarde dinheiro. Meu amigo, quando você tem dinheiro, você tem um intermediador para fazer várias coisas, para investir em você e, consequentemente, aumentar a sua segurança, tá? Você tem poder de barganha da sua própria vida. Dinheiro não traz felicidade, mas ele é um intermediador de várias coisas. E quando você guarda, você também tá seguro, você tá munido. Quando a gente fica dependente dos outros por questões financeiras ou tá muito infeliz com a nossa questão financeira, a gente acaba ficando menos confiante mesmo, menos seguro, tá? Não consegue visualizar, vive sempre tentando apagar incêndio, no desespero, aí realmente fica difícil. Então coloca a importância do dinheiro na sua vida para essas coisas de autopromoção mesmo, de investir em você. Não para coisas bestas e supérfluas também, mas que essa parte não seja, sabe? A maior parte, a maior fatia aí da sua pizza de dinheiro. E no mais é isso. Espero que com esse vídeo você se torne uma pessoa mais segura, sabe? É um hábito, leva tempo e ninguém disse que é fácil, tá bom? Um beijo. Tchau! 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 Tchau!